Vem pra lá Tá uma F filmando aí Vou mostrar agora pra vocês Mudou o trem de 30 metros A boca tem que ser bom Chegando aqui, se aproximando Como diria o amigo meu Bicho é comprido que só um dia de fome Aí a máquina 30 metros meu amigo Não é brinquedo não Acaba tem que ser bom, viu Aí não é qualquer motoristazinho de truque não Pra perar não É grande, viu Tá uma Fimando aqui Tá uma Fimando aqui